Boa noite irmãos, de fato é uma alegria para mim poder estar aqui nessa noite participando dessa conferência missionária, essa é uma igreja muito querida para mim, uma igreja que eu tive o privilégio de passar parte da minha infância e da pré-adolescência como membro, depois tive o privilégio de ser avaliado aqui quanto a ordenação, depois o privilégio de ser ordenado pastor nesta igreja e hoje temos o privilégio de ter essa igreja orando por nós, nos apoiando ali no projeto de plantação de igreja, da Igreja Presisteriana Vila Boa, que com a graça de Deus será a primeira igreja presisteriana em cidade de Goiás, então para mim é uma alegria, além de uma responsabilidade, mas certamente um privilégio poder estar aqui nessa noite para compartilhar a mensagem da parte de Deus para nós. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 4, versículos 23 a 31. Atos capítulo 4, nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 31. Este, como vocês sabem, é o segundo escrito do médico amado Lucas, o primeiro que é o Evangelho de Lucas. Ele conta para nós, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. E agora, neste segundo volume, seu segundo livro, ele conta para nós também, inspirado pelo Espírito Santo, palavra de Deus para nós, o que Jesus fez desde a sua ressurreição, a ascensão e o que ele fez através dos seus apóstolos pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo este prometido no capítulo 1, derramado sobre o povo de Deus no capítulo 2. Espírito Santo vivo e ativo na vida da igreja primitiva nos capítulos seguintes. Em especial neste capítulo que nós vamos ler, Atos capítulo 4, versículo 23 a 31. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós rogamos a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, esta é a Tua palavra. Mesma palavra poderosa que criou todas as coisas. Mesma palavra que, usada pelo Espírito Santo, é capaz de transformar todo o nosso ser. Rogamos que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, possa abrir os nossos olhos, iluminar as nossas mentes para que nós possamos entender. Para que nós possamos, aqueles que têm ouvidos para ouvir, sejamos aqueles que são transformados pela Tua verdade. Nós rogamos isso no nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Ouça com atenção a leitura da palavra do Senhor, essa palavra de Deus para nós. Atos capítulo 4, versículos 23 a 31. Diz assim, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos? Imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Se eu te perguntasse o que move a missão da igreja? O que nós precisamos fazer para ser, com o corpo de Cristo, uma igreja mais missionária? O que cada crente precisa fazer para ser um crente com essa mentalidade missionária que Deus requer de nós? O que move a missão da igreja? Talvez algumas das respostas possíveis sejam que nós precisamos da estratégia certa. Se nós tivermos aquela estratégia perfeita, a missão da igreja vai andar. Ou então, se nós tivermos o material certo, se nós fizermos a coisa certa, na hora certa, a programação certa, ou então nesses tempos nossos de terceirização, de responsabilidades, se nós pensamos, se nós contratássemos o pastor certo? Se nós apoiássemos o missionário certo no lugar certo? Tantas vezes, essas seriam algumas das respostas e algumas das alternativas que nós ofereceríamos para o que move a missão da igreja. Mas nesse texto, no versículo 24, nós vemos a palavra de Deus dizendo, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. E nós vamos ver que este texto nos ensina que o que move a missão da igreja é uma igreja que ora unanimemente. O que move a missão da igreja é uma igreja que ora unanimemente. Na história da igreja não há relatos de uma igreja que foi engajada na obra missionária e que não orava. Pelo contrário, quando nós vemos a igreja de Atos, é uma igreja que, desde os primeiros capítulos, está constantemente orando e buscando o auxílio de Deus para a missão para a qual eles foram chamados. Quando nós vemos, no restante da história da igreja, nós vemos os moravianos que se propuseram a orar por 100 anos. E após 65 anos de oração, eles já haviam enviado 300 missionários para o mundo. Certa vez perguntaram para Spurgeon, o grande pregador, que certamente atraiu muitos e converteu a sua mensagem, foi usada por Deus para converter a muitos. Perguntaram para ele, qual é o segredo? Disse, o segredo é a reunião de oração da segunda-feira. Disse que quando chegavam na igreja dele, logo ele levava as pessoas para uma salinha, onde tinha gente de joelho, constantemente orando pelo povo de Deus. O que move a missão da igreja? Disse que hoje no mundo tem cerca de 2,18 bilhões de cristãos professos. Só no Brasil, a conta é que há 40 milhões de protestantes, aqueles que se dizem protestantes. E a pergunta que eu te faço é, onde está o efeito da obra missionária desses 40 milhões de protestantes? Talvez o diagnóstico sejam as nossas reuniões de oração. Quantas vezes os nossos chamados para a reunião de oração, para orarmos enquanto igreja do Senhor, esta muitas vezes acaba sendo a reunião mais negligenciada. Essa acaba sendo a reunião que nós vamos condudar, como se fosse secundária para a missão que Deus nos deu. Mas o que move a missão da igreja? Nós vamos ver neste texto que o que move a missão da igreja é uma igreja que ora unanimemente. Talvez você se pergunte, por que é assim? Para quem? A quem que nós oramos? E pelo que nós devemos orar? Será que isso produz algum resultado? É isso que nós vamos estudar e aprender da parte de Deus à medida que nós estudamos este texto. Vejamos então em primeiro lugar o que move a missão da igreja. Uma igreja que ora unanimemente. Por quê? Porque a ameaça é real e por nós mesmos nós não podemos vencê-la. O que move a missão da igreja? Uma igreja que ora unanimemente. Por quê? Porque a ameaça é real e nós não podemos vencê-la por nós mesmos. Para entender isso, nós temos que entender o contexto do que acontece nesses versículos que nós lemos. Volte aí para a página anterior da sua Bíblia, no início do capítulo 4. Nós vemos que Pedro e João são presos no versículo 2. O versículo 2 diz, Por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Pedro e João então pregam o evangelho do Senhor Jesus Cristo, pregam que Jesus ressuscitou. E eles são presos por pregar Jesus. E no versículo 17 diz assim, que esses líderes ali do Sinédrio ameaçaram e disseram a ele para que não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Versículo 18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. No versículo 21, diz assim, Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Portanto, Pedro e João recorrem aqui nesses versículos que nós lemos, aos irmãos da igreja, para que orassem juntos. Porque há uma ameaça real. Os líderes religiosos os prenderam por pregar Jesus. E não somente isso, eles os ameaçaram. Quem sabe um desses do Sinédrio virou para Pedro e para João e disse assim, não sei se lembra o que a gente fez com Jesus. Vocês vão continuar? Ameaçados. Presos. E pregar o evangelho. De fato, a ameaça é real. E talvez você se pergunte, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não estou preso. Não estou sendo ameaçado. Meus queridos, os inimigos da missão continuam aqui. Talvez a forma com que você está sendo ameaçado não é a mesma com prisão. Mas o mundo, o diabo e a carne continuam dizendo a mesma coisa para você na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Não venha falar desse Jesus aqui. Ele te faz ameaças. O mundo e o diabo, tantas vezes, diz para você, aqui não. Seja por órgãos reguladores, tantas vezes, órgãos de educação, órgãos que regulam o seu trabalho, que dizem para você, olha, a sua religião você deixa de fora. Aqui dentro da sala de aula, aqui dentro do consultório, aqui dentro de onde quer que seja, não venha trazer esse seu Jesus aqui para dentro. A ameaça continua a mesma. Eu quero aproveitar esse momento para dizer para você que não existe ambiente neutro de religião. Esse é o mito que querem passar para você. Não, aqui, vamos, é nosso ambiente, aqui é neutro. Deixa a sua religião do lado de fora. A pergunta não é se vai ter religião, a pergunta é qual religião. E esse é o modo usado para dizer para você, não deixe o seu Jesus do lado de fora. Não venha falar desse Jesus aqui dentro. E as ameaças continuam as mesmas. Quantas vezes é, não venha falar desse Jesus, senão nós vamos tirar de você essa certificação que você tem. Não venha falar de Jesus aqui dentro, porque senão você vai perder o seu emprego. Não venha falar de Jesus aqui dentro, porque senão o seu status vai ficar muito ruim. afinal, onde já se viu um médico no ambiente de trabalho dizer que ele acredita num Deus criador? Dizer que a ciência dele se baseia num Deus que criou todas as coisas? E não que o que aconteceu, de fato, veio de uma evolução. É pegar mal para o seu status. Isso é a ameaça. Ameaça contra o seu emprego, ameaça contra o seu status, e muitos outros tipos de ameaça. A ameaça é real e continua perto de você, dizendo, não venha falar desse Jesus aqui. Como se não bastassem os inimigos externos, o mundo e a carne, o mundo e o diabo, tantas vezes, é o nosso inimigo interno que nos atrapalha e é uma ameaça a missão da igreja. A carne, diante daquela situação toda, diz para nós, você vai passar essa vergonha? Você vai falar mesmo de Jesus aqui no ambiente? O que os seus amigos vão pensar de você? Se perdeu o emprego, e aí? Como é que vai ser? Conta de luz acabou de chegar. Você acredita nisso mesmo? Irmãos, a ameaça continua a mesma. O mundo e o diabo e a carne continuam ameaçando e dizendo para você, não venha trazer esse Jesus. Não fale para ninguém. E a verdade é que por nós mesmos, nós não podemos vencer essa ameaça. E é interessante que essa história aqui aconteceu exatamente com Pedro. Pedro aprendeu, não é mesmo? Pedro, diante da ameaça de que Jesus seria preso e iria para a morte, ele bate no peito, confia em si mesmo e diz, todo mundo aqui pode negar, mas eu não vou. e após dizer isso, então, ele acaba negando o Senhor Jesus. É restaurado pelo Senhor Jesus. Mas agora, diante dessa ameaça, ele não vira para João e fala, João, se você quiser negar, pode negar, mas eu dou conta. Eu não vou ceder a essas ameaças. Pelo contrário, o que acontece no versículo 23, esses dois irmãos, uma vez soltos, procuram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. desentenderam. Não vai ser pela nossa força. Por que o que move a missão da igreja é uma igreja que ora unanimemente? Porque a ameaça é real. E eu e você não temos poder em nós mesmos para vencer esta ameaça. Nós vemos em Atos 1,8 a promessa de que o Espírito Santo viria para que os discípulos pudessem testemunhar não é algo que eles fariam por capacidade própria. É poder do Espírito Santo. E para nós, meus irmãos, quando vier a ameaça, não é pensar positivo, não é confiar no seu potencial, não é escute o seu coração, como tantas vezes a Disney tem ensinado os nossos pequenos. confia no Senhor. É poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos mover a vencer essas ameaças, nós vamos parar. É confiança nele demonstrada como? Em oração. Orar é depender do Senhor. Orar é dizer ao Senhor, eu por mim mesmo não posso fazer, eu preciso do Senhor. Que conforto, meus queridos, que nós temos. Diante dessas ameaças, nós não estamos sós. Diante dessas ameaças, nós podemos recorrer ao nosso Deus. E não sozinhos, como nós vemos aqui, mas com o corpo de Cristo. Deus, de forma graciosa, nos dá não somente a missão, mas os meios para que essa missão seja cumprida. Nos dá oração para que falemos com Ele. Nos dá irmãos em Cristo. Portanto, quando a ameaça bater a sua porta a próxima vez, ore. Quando a ameaça bater a sua porta dizer para você, não fale de Jesus aqui, ligue para o irmão da igreja, fale, meu querido, vamos orar, ore comigo. Hoje no trabalho eu fui ameaçado, hoje no trabalho eu estou correndo risco de perder o emprego ou de qualquer outra coisa, porque eu vou ser testemunha de Jesus ali. Você não está sozinho. Você tem o Senhor Jesus Cristo que prometeu estar contigo todos os dias nessa missão até a consumação do século. Portanto, queridos, o que move a missão da igreja é uma igreja que ora unanimemente, pois a ameaça é real e por nós mesmos nós não podemos vencê-la. Mas em segundo lugar, a quem essa oração deve ser direcionada? O que move a missão da igreja é uma igreja que ora unanimemente ao Deus Criador e Redentor. Queridos, o poder não está na oração em si, como se a oração fosse um fim em si mesmo. Até tem gente que na hora de orar pede para o pastor orar, porque acha que a oração do pastor tem peso dois. mas o poder da oração está naquele que recebe a oração. E há um efeito motivacional aqui para nos motivar a orar. Se o seu carro quebra numa rua deserta, sem nada por perto, qual que é o primeiro sentimento? O desespero. e agora? Eu não sei arrumar meu carro e não tem ninguém para me socorrer. Agora, se você está andando com o seu carro e o seu carro quebra na rua das oficinas, é diferente. Você tem ajuda, você tem a quem pedir socorro. Quando você se sentir ameaçado no chamado missionário que o Senhor te deu, tenha certeza seu carro não quebrou num lugar deserto e você não está só. Seu carro quebrou diante do universo, daquele que é o mecânico do universo e o mecânico da sua alma. Nós oramos ao Deus Criador e Redentor. Veja só como esses irmãos aqui começam essa oração no versículo 24. Tu soberano Senhor que fizeste o céu a terra o mar e tudo o que neles há. Soberano Senhor aqui é a palavra que dá o sentido daquele que tem um controle legal aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. É para esse que nós estamos orando. nós estamos orando ao Deus que fez todas as coisas que fez o céu e a terra. E quando a Bíblia fala sobre céu e terra ele não está dizendo que Deus criou o céu e a terra e tudo que está no meio aconteceu por acaso. É a maneira da Bíblia comunicar para nós as extremidades dizendo que Deus criou o céu a terra e tudo que está entre eles. Ou seja ele é o soberano aquele que controla aquele que governa aquele que tem autoridade sobre todas as coisas e nada foge do seu controle e do seu sustento. Nem mesmo o mal nem mesmo as ameaças veja só o versículo 27 e 28 falando sobre aquilo que aconteceu com Jesus eles dizem assim porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré determinaram. Nada foge do controle dele nada foge do controle dele nós não somos deístas nós não acreditamos num Deus que criou as coisas e apertou start e agora você que se vire nós acreditamos nos Deus que criou que intervém e que controla e que faz todas as coisas e mais do que isso que se revela ao seu povo veja só o versículo 25 que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi nosso pai teu servo e aqui eles citam um pedaço do salmo 2 porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs ou seja esses irmãos estão orando na certeza deste Deus que cria todas as coisas que controla todas as coisas mas que não simplesmente nos largou aqui mas que se revela que nos dá a direção para que nós possamos interpretar a história para que nós possamos interpretar o que está acontecendo porque que estamos sendo perseguidos porque que estamos sendo desse tipo de ameaça e para onde nós devemos ir Deus que se revela nós aprendemos aqui com a oração desses irmãos que a oração deles está carregada da palavra de Deus eles oram de volta para Deus aquilo que o próprio Deus revelou a eles irmãos uma igreja que ora unanimemente a este Deus é uma igreja que move a missão da igreja nós oramos ao Deus criador Deus sustentador Deus que se revela e ao Deus que cumpre a sua palavra veja que esses irmãos aqui oram e citam o salmo dois no versículo vinte e cinco e vinte e seis e olha só como começa o versículo vinte e sete ele diz porque verdadeiramente se ajuntaram como se esses irmãos dissessem de fato aconteceu o que estava escrito há tantos anos lá no salmo dois nós oramos ao Deus que cumpre a sua palavra nós não estamos orando a um Deus mesquinho a um Deus que não pode fazer nada a um Deus que nós não sabemos se vai querer fazer algo por nós mas um Deus que nos fez promessas de que vai nos ouvir e que nunca falhou em cumprir as suas promessas mesmo quando custou o seu único filho é isso que os irmãos estão dizendo aqui não é de forma resumida eles estão dizendo para nós Jesus de fato veio ele é ele era e é ungido de Deus e ele veio e morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou e ele venceu e está à destra do pai reinando nós oramos ao Deus criador e vemos neste resumo aqui da história de Cristo nós oramos ao Deus redentor ao Deus que cumpre a sua palavra ao ponto de enviar o seu filho porque amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crer no filho tenha a vida mas não pereça há certo tipo de poderoso que tem muito poder mas muitas vezes não quer te ajudar poderia mas não quer há aquele tipo de pessoa que ama te ajudar e quer fazer tudo para resolver o seu problema mas ela não tem poder para resolver todas as coisas mas nós oramos ao Deus que tem todo o poder e que quer ajudar o seu povo a cumprir a missão para a qual ele chamou Romanos 8 28 aquele texto conhecido todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é esse Deus que nós oramos esse Deus que nós oramos Deus criador Deus sustentador Deus que controla e governa a história e para o bem da igreja como ele provou em Jesus Cristo portanto queridos pare de recorrer a você mesmo paremos enquanto igreja de recorrer as nossas próprias capacidades paremos de recorrer aos métodos tantas vezes a que o mundo usa para atrair gente é uma grande ironia que muitas vezes nós como igreja olhemos para o mundo para procurar métodos de sucesso de transformar a sociedade por acaso o mundo conseguiu consertar a sociedade porque nós continuamos recorrendo aos métodos deles se nós temos a palavra de Deus que move a missão da igreja uma igreja que ora unanimemente ao Deus criador e redentor eu lembro que quando eu era criança uma coisa que me fascinava era aquela história do gênio da lâmpada e eu me via pensando naquela naquela história e eu pensava o que acontece porque fala de três pedidos né e se o meu pedido se o meu primeiro pedido fosse que eu queria ter infinitos pedidos o que que aconteceria me fascinava aquela ideia de poder pedir qualquer coisa queridos nós oramos ao Deus infinitamente mais poderoso do que qualquer gênio de lâmpada ao Deus infinitamente amoroso e gracioso que não vai me dar tudo o que eu pedir mas vai me dar tudo o que eu preciso que vai dar tudo o que a igreja precisa para cumprir a missão que foi chamada e veja no versículo 29 nós vamos começar a ver aí os pedidos dessa igreja mas veja a primeira palavra agora senhor a luz de quem o senhor é a luz do seu caráter nós te pedimos isso um pregador chamado Sinclair Ferguson ao pregar nesse texto ele diz que esta oração começa como tantas vezes deve começar a nossa oração com Deus com a grandeza de Deus com o poder de Deus com o amor de Deus tantas vezes nós ficamos desmotivados na nossa missão enquanto igreja na nossa missão de orar unanimemente porque nós começamos tão focados no nosso problema nós começamos tão focados em como essa ameaça essa dificuldade é tão grande ah você não sabe o quão difícil vai ser no meu trabalho falar de Jesus não sabe quantos edifícios na minha família não sabe como que o meu vizinho é profano e não quer saber nada de Jesus não sabe mas nós aprendemos com esses irmãos a orar unanimemente começando com quem Deus é e à medida que nós olhamos para ele e para a grandeza dele os problemas vão tomando a sua devida proporção que na verdade é uma proporção que na verdade é um tamanho mínimo diante de um Deus infinito e todo poderoso o que move a missão da igreja uma igreja que ora unanimemente ora unanimemente porque a ameaça é real e eu e você não podemos vencer por nós mesmos uma igreja que ora unanimemente ao Deus criador e ao Deus redentor e em terceiro e último lugar o que move a missão da igreja é uma igreja que ora unanimemente por proteção e por poder para testemunhar proteção e poder para testemunhar veja comigo o versículo 29 aí nós vamos ver o que esses irmãos então oram a Deus diante dessa perseguição dessa ameaça contra a missão que foi dada a eles diz assim a palavra do Senhor agora Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra enquanto estendes a mão para fazer curas sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus pelo que esses irmãos oram diante da ameaça primeiro ele diz agora Senhor olha para as suas ameaças não estão dizendo para Deus olhar como se Deus já não tivesse visto não olhe como estão pedindo para Deus Deus olha para a situação tome nota Deus veja o que estão fazendo conosco traga a tua justiça e nós podemos orar por isso irmãos nós podemos orar Senhor traga a tua justiça Senhor protege o teu povo não é isso que Paulo nos ensina a orar lá em 1 Timóteo capítulo 2 como igreja do Senhor orar pelos nossos governantes para que nós vivamos vidas pacíficas e piedosas para que tenhamos condição de viver vidas que avançam a mensagem do Evangelho nós podemos e devemos orar por isso devemos orar pelos nossos irmãos perseguidos Senhor proteja-os mas sobretudo devemos orar para que o Senhor proteja a fé proteja a nossa fé para que sejamos testemunhas fiéis e essa é a segunda parte do pedido desses irmãos que deve também ser o nosso pedido pedir por poder para testemunhar segunda parte do versículo 29 eles oram assim e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra eles pedem a Deus poder para testemunhar coragem coragem para algo específico para anunciar a mensagem de Deus e nós tantas vezes nos nossos ambientes familiares ambientes de trabalho tantas vezes nós temos coragem para defender tanta coisa coragem para defender nosso time coragem para defender política coragem para defender tudo precisamos rogar a Deus coragem e intrepidez do alto para anunciar a mensagem de Jesus e use palavras é uma frase que tem guiado de forma errada muita gente e aquela frase pregue se necessário use palavras irmãos tem que usar palavras como é que o apóstolo Paulo diz como ouvirão se não há quem pregue aliás se nós temos hoje a igreja presteriana do Guaradois e a igreja presteriana do Brasil é porque Simonton um dia lá no seminário ouviu uma pregação que falava exatamente sobre isso sobre a necessidade da pregação e movido então por aquela mensagem da necessidade de ir pregar Simonton se dispõe para as missões internacionais e vem ao Brasil e hoje temos a igreja presteriana do Brasil use palavras mas eu não sei eu não consigo eu não tenho habilidade o Senhor diz para nós o que diz para Moisés não foi eu que fiz a boca o Senhor nos capacita meus queridos Paulo diz que ele ia se gloriar na fraqueza já que na fraqueza o poder de Deus se manifestava e se mostrava use palavras mas eles pediram a Deus não somente intrepidez para falar mas confirmação daquilo que eles estavam falando no versículo 30 diz assim enquanto estende a mão para fazer curas sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus eles pedem então a Deus que não somente eles tivessem intrepidez para pregar mas à medida que eles proclamassem o reino o rei o poder de Deus e a salvação que Deus em Cristo Jesus pudesse confirmar por sinais e prodígios que de fato aquela mensagem era a verdade nós podemos orar assim queridos tantas vezes nós partimos para dois extremos o extremo de dizer para Deus eu determino eu decreto o Senhor tem que fazer isso aqui e agora desta maneira mas tantas vezes fugindo desse extremo nós vamos para um outro extremo como se o Deus da Bíblia ainda não pudesse curar hoje não pudesse transformar famílias trazer avivamentos e transformar sociedades hoje nós devemos nós devemos senhor senhor aviva a tua obra senhor faz prodígios à medida que eu prego a começar na minha vida faz sinais a começar pelo meu testemunho a começar pela minha família a começar pelas minhas palavras pelo modo como eu trabalho e faço tudo para a glória do senhor em resumo queridos eles pedem ao senhor nos dê intrepidez para falar e para viver duas verdades e duas partes do chamado do testemunho da igreja que não podem ser separadas nós sabemos que H2O é a fórmula química para a água não é mesmo se você tiver só H2 sem o oxigênio não tem água se você tiver só o oxigênio sem H2 não tem água só é água quando está tudo junto da mesma maneira o testemunho do crente não pode ser falar e não viver mas também não pode ser viver e não falar e para essas duas atividades do testemunho da igreja nós precisamos de poder do Espírito Santo e é por isso que o povo ora e é por isso que nós devemos orar uma igreja que move a missão é uma igreja que ora unanimemente porque a ameaça é real eu e você não temos poder para vencê-la mas o Senhor tem uma igreja que move a missão é uma igreja que ora unanimemente ao Deus ao Deus criador e ao Deus redentor uma igreja que move a missão é uma igreja que ora unanimemente por proteção e sobretudo poder para testemunhar e eu concluo lendo o versículo 31 o que você acha que aconteceu como será que soou aos ouvidos do Pai essa oração como será o resultado dessa oração para essa igreja veja no versículo 31 tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus o Senhor respondeu encheu esses homens e essas mulheres desta igreja com o poder do Espírito Santo com o poder do alto e com intrepidez este povo se dispôs ainda mais a fazer a missão para a qual eles foram chamados o que você acha que vai acontecer hoje se a igreja presbiteriana do Guaradois se dispor unanimemente para buscar ao Senhor e rogar a Ele Senhor nós queremos essa intrepidez Senhor nós queremos cumprir a missão que o Senhor nos deu nos dê o poder do Espírito Santo e encha o nosso coração certamente essa é uma oração que agrada o nosso Pai e Ele responderá e Ele vai capacitar o povo que clama a obedecer e cumprir a missão da igreja eu concluo com a história de um pastor escocês muito conhecido chamado Robert McShane esse pastor que morreu apenas com 29 anos com 6 anos de ministério um homem piedoso um homem que experimenta um avivamento ali em sua igreja conta-se que ele viajou para uma região ali da Palestina para pregar o evangelho para alguns judeus e quando ele volta numa reunião de quinta-feira ele vê a igreja abarrotada 1.200 pessoas e ali começa um avivamento naquela região e naquela igreja onde ele era pastor após a sua morte um pastor visita então a igreja onde Robert McShane era o pastor e ao chegar ali ele pergunta para o zelador da igreja e pergunta qual que era o segredo qual era o segredo de um ministério tão frutífero como este de Robert McShane e o zelador então sem dizer nada conduz aquele pastor a um escritório onde Robert McShane se preparava para o culto eles entram ali e o zelador diz então aquele pastor perto de uma cadeira ajoelhe-se o pastor então ajoelha e olha para o zelador e o zelador diz a ele agora levante as suas mãos para os céus chore e ore ao senhor senhor tem misericórdia de mim me abençoe eu não posso ir ao púlpito e pregar sem a unção do teu santo espírito e com lágrimas nos olhos aquele zelador olha para aquele pastor e diz segredo de Robert McShane que ele era um homem de oração segredo do crente da igreja que cumpre a missão e o chamado de Deus uma igreja que ora unanimemente o senhor nos abençoe nos faça esta igreja para a glória dele vamos orar ó Deus nós como igreja do senhor clamamos unanimemente a ti ajuda nos dê-nos o teu santo espírito pai enche a tua igreja com teu santo espírito nos dê poder do alto para que possamos testemunhar ó Deus porque a ameaça é real as afrontas são reais nós precisamos do teu poder e oramos a ti ó Deus criador Deus todo poderoso Deus que fez e faz todas as coisas Deus redentor Deus amoroso que nos salvou em Cristo Jesus oramos e te rogamos proteja nós sobretudo proteja a nossa fé sobretudo o senhor nos dê poder do alto para testemunhar para falar e para viver para sermos testemunhas do senhor neste mundo para a glória do teu santo do teu santo nome oramos como igreja do senhor como profeta Isaías ó Deus ó se fendesses os céus e descesses se os montes tremessem na tua presença ó se fendesses os céus se descesses ó Deus sobre nós com teu santo espírito e avivasse a tua igreja de fato seríamos capacitados por ti a cumprir a missão que o senhor nos chamou e é isso que nós queremos e é isso que nós te rogamos no nome de Jesus amém a missão a missão Obrigado.